E a Prefeitura de Cambé anunciou uma série de medidas que serão colocadas então em prática para melhorar a segurança de alunos e professores nas escolas municipais da cidade. Ana Contato é quem chega de novo para conversar com a gente aqui ao vivo no RIC Notícias Dia para a gente entender que medidas são essas que foram anunciadas. Ana? Olha só Ana, é um pacote de 10 medidas dividida em 4 grandes áreas para transmitir essa sensação de segurança que foi perdida desde o ataque que vitimou dois adolescentes na Escola Estadual, o professor Helena Colodi em Cambé, o Luan e a Carol. Nós mostramos esse caso aqui no nosso RN Dia diversas vezes, a comoção popular e o medo que os pais e muitos alunos têm sentido de levar as suas crianças para a escola. É por isso então que o prefeito Conrado Scherer de Ibiporã confirmou uma medida de novas medidas de proteção ali, de segurança para os 10 mil alunos da rede municipal. São crianças de 0 até 10 anos. Então, em primeiro lugar, vai haver ali um reforço na questão da segurança estrutural. Levantar cercas, o prefeito diz que não vai murar as escolas, até para não passar essa sensação de presídio, mas que vai levantar cercas bem altas, vai instalar diversas câmeras de segurança nas escolas, vai contratar também vigilantes armados, terceirizados. O governo do estado também prometeu que vai enviar policiais militares para fazer o reforço aqui na região, mas esse reforço é temporário. Até por isso, então, outras medidas estão sendo tomadas também, como, por exemplo, a questão de fazer com que as escolas previnam os ataques. As escolas previnam, então, essas situações de violência, de bullying. Então, vai haver um investimento milionário em programas de capacitação para os professores, para o pessoal ali, psicólogos, assistentes sociais, para fazer esse trabalho de prevenção junto às escolas. São investimentos altos que o prefeito disse que esperava não precisar fazer nesse momento, que era muito melhor, por exemplo, construir novos centros de educação infantil, mas que é o momento necessário para fazer esse investimento, tendo em vista esse medo que tomou conta da população. Você disse tudo, disse a palavra certa, Ana Contato, investimento, né? Investir em educação, educação nunca é gasto, sempre um investimento e, nesse caso, mais ainda, né? A gente está falando de segurança dessas crianças, portanto, Prefeitura de Cambé anunciando aí um pacote, várias medidas que devem ser implementadas nos colégios de Cambé e a gente espera que isso se reflita, né? Se repita também nas outras regiões de todo o nosso estado, de todo o nosso Brasil, para que a gente não venha a se deparar com casos como o que aconteceu recentemente. Ana Contato, com a informação, obrigada pela participação ao vivo aqui no RIC Notícias Dia. E aí